Um símbolo que representa a história, a identidade e as características de um povo. No programa de hoje, vamos falar sobre o brasão da nossa cidade, analisar a sua construção e conhecer a sua história através dos símbolos e cores. A Câmara da Câmara E aí eu falei para o presidente da Câmara, achava uma bagunça lá, né? Você podia organizar arquivos, essas coisas. E ele falou, pode fazer, você organizar. Aí num caixote lá eu achei. Tipo, parece um pergabinho, né? O brasão foi desenhado pela primeira dama Amélia Pássaro na década de 50. O brasão já tinha sido aprovado em 54. Mas aprovado e largaram lá, ninguém sabia. Em 26 de abril de 1971, o brasão recebe a sua primeira alteração. Eu falei, vou pintar ele, só que vou acrescentar a torre. A torre é sinal de poder, né? Eu fui ver na heráldica o tipo de torre que eu podia pôr, né? Coloquei a torre, pintei uma tela grande, né? O brasão. Coloquei as cores, né? Que adequada para o brasão e tal. As cores e os símbolos do nosso brasão representam a cultura e a realidade da época. Azul, no significado de bandeira, é alegria, né? O verde é esperança, né? O branco é pureza. O significado lá dos desenhos, é a indústria, comércio, né? Agricultura. Depois não tem lá em cima o ramo de algodão, tudo e cana, né? Que produzia muito algodão e cana na época, né? E aquela treta, aquela treta é porque tinha o fogo simbólico. Recorria o país inteiro, ele passava aqui. E a rapaziada, eu, os amigos, eu fui pegar o fogo simbólico e entregar lá na divisa de Tapitininga. Por isso que foi acrescentado na treta, né? E a pontinha de pedra que tem é a ligação da... Para escoar os alimentos produtivos daqui, para a Turmissipa, essas coisas. Ver o brasão estampado em tantos lugares é motivo de orgulho para o seu autor. Sinto orgulho, porque depois que eu servei o exército, lá ensina patriotismo, né? E o meu patriotismo não é da boca para fora, é do fundo do coração, né? Então, eu sinto realizado de ter feito alguma coisa com a minha cidade, né? Eu gosto demais de Aracicá. Nasci aqui e, se Deus permitir, eu vou ser enterrado aqui, né? O brasão de arma se consolidou como um dos maiores símbolos da nossa cidade. Em breve estaremos com mais História da Serra. O brasão de arma se consolidou como um dos maiores símbolos da nossa cidade.